Seis minutinhos e olha só, por volta das nove e meia da noite desta quinta-feira, atenção, é notícia policial agora, um homem foi executado com tiros de pistola no bairro 18 do Forte, próximo à Avenida Maranhão, aqui na capital. De acordo com a polícia, populares disseram que a vítima, um homem conhecido como Dragão, de 33 anos, e olha só, o homem estava na porta de casa, era mais um dia comum pra ele, e estava lá a porta de casa quando foi abordado por dois homens armados, lembrando que era impossível identificar esses dois homens porque eles estavam encapuzados. Os suspeitos levaram a vítima, vejam só, levaram a vítima para dentro da residência e cometeram o crime dentro de casa. Logo depois fugiram em um carro de cor branca, o carro estava lá pra dar suporte à fuga, e agora a polícia civil vai trabalhar para localizar os suspeitos. Quem seriam esses homens encapuzados? Seria alguém amando de uma terceira pessoa? O que teria motivado esse crime? E aí a polícia vai realizar esse trabalho pra esclarecer justamente o que motivou esse crime aí com características de execução. Todo mundo chocado aí no bairro 18 do Forte, todo mundo realmente estarrecido com tamanha violência, infelizmente.